Olá pessoal do Aqui Dali, hoje eu vim mostrar para vocês um dos cortes que estão super na moda, que são os chanéis desfiados, que é um corte muito versátil. O chanel ele fica bem para uma menina de 15 anos até uma mulher de 60 e com várias variações. Formas de finalizar, chanel com bico, chanel com franja, chanel desfiado. Então é um corte que te possibilita sempre estar com uma cara diferente com o mesmo corte de cabelo. Estou aqui com a Carol que vai fazer essa transformação. O primeiro passo para definir esse corte de cabelo é comprimento. O chanel também tem variações, chanéis mais curtos e mais alongados. Aqui no caso da Carol eu vou fazer no meio do pescoço. No caso do chanel da Carol eu vou cortar tudo com a navalha, por quê? A navalha tem esses filetes que cortam o cabelo de uma forma irregular. Então você tem um chanel muito mais bacana e muito mais moderno. Principalmente para mulheres que gostam de um cabelo um pouco irregular. Após fazer a base desse chanel com a navalha, vou criar camadas por cima do cabelo para criar movimento e irregularidade. Finalizando a parte de trás do cabelo, vou para frente. E essa é uma parte muito importante, porque é necessário a análise do formato do rosto. Então pessoas que tem um rosto oval ou triangular, pode fazer uma linha de um chanel mais curto ou reto. Ou pessoas que estão sobrepeso ou tem um rosto levemente arredondado, também pode cortar cabelo chanel. Só que com uma ponta mais alongada na frente, que vai ser o caso da Carol. Eu vou valorizar algumas pontas na frente para causar um efeito de afinamento do rosto. Após finalizar a parte de trás e definir o comprimento na frente, vou fazer camadas por cima para também ganhar movimento na parte frontal do rosto dela. Um efeito muito interessante também de um chanel desfiado é uma franja lateral desfiada. Fica super bacana e moderna. E uma opção super prática e descolada de finalizar o cabelo com um corte chanel é secar com os dedos. Ou seja, tire a umidade do cabelo fazendo birote com os dedos, que seriam esse movimento. Torça o cabelo e venha secando com o secador. O cabelo vai ficar muito mais divertido e mais solto. E na Carol eu fiz um corte chanel com um movimento que fica super sofisticado e elegante. Espero que vocês tenham gostado dessa transformação. E até a próxima no Daqui Dali. Tchau. Tchau. Tchau.